Galo, Galo Essas meninas aqui estão com a camisa igual e tem um motivo. Elas são o que mesmo? É o time da noiva. Noiva? Não independente? É, vai rolar uma despedida de solteira aqui hoje. Em pleno jogo? Em pleno jogo. Eu acho que é algo diferente. Normalmente despedida de solteira é sempre uma viagem, né? E como a gente é atleticana, galo doido vem para o Independência, comemorar e despedir aqui da Isabela. O que foi a ideia? A ideia foi da própria noiva. Está atrasada. Está atrasada e atleticana doente. A noiva que é noiva chega atrasada. Como sempre. Galo! 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 A noiva chegou, gente! Olha lá! A noiva já está atrasada. Estou, estou um pouquinho. Toda a noiva vai atrasar? Toda a noiva. A noiva tem que atrasar, né? O casamento também vai ser assim? Só um pouquinho. Senão o noivo desiste. Dei, né? Se fazer um despedido de solteira aqui com o Galo. Ah, e já tem lugar com mais homens? Minas Gerais? Aí eu tenho que trazer as meninas para desencalhar, né? Galo! 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 Gostou da ideia de fazer uma despedida de solteira aqui? Amei. Amei. É minha amiga. E o galão é nosso. E aí junta tudo, né? Junta tudo e o galão vai ganhar hoje. Tem que ganhar. E aí a felicidade... Minha amiga vai casar. Aí deu ruim, né? Aí despegou. Despegou. Perdemos uma guerreira. Rodeiro. Tá bom. E aí 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 E aí